Ehehehe, meu Deus! Salve, Exu Pimentinha, salve, Exu Milim Pimentinha, pequenininho, miudinho, safado, carinhoso, cheio de magia, cheio de traquejo para ajudar você. Exu Milim acorda com você, você vai pedir Exu Grande, Exu Grande, Exu, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso daquilo. Mas você jamais lembra de Exu Milim? Você lembra, nossa, você deu alguma coisa para Exu Milim? Exu Milim está no seu caminho desde que você era criança, você brincava sozinho e falava com as palentes, você não sabia que nós estávamos do seu lado, conversando com você, ajudando você, fazendo com que você seja protegido. Quantas vezes você corria, caiu, se machucou, quase morreu, mas alguém te salvou, somos nós esse seu Milim, estamos com você em todo o seu caminho. Ah, gosto de puxar o rabo do gato, correr atrás, montar no cavalo, gosto de brincar e gostar de trazer alegria. Os Milim estão com os Ibeze, mas nós estamos com você. O que é que tem o carinho desse seu Milim? Tenha carinho. O que é que eu gosto? Ah, eu gosto de um copo de galapa. Uma maçã na porta da sua casa. Eu gosto de tudo que você gosta. Eu gosto da alegria, eu gosto da criancice que há em você. Quando você às vezes vira uma criança e fala coisa que não deve rir bastante, é aquela criança, exumilinta do lado seu. Você faz coisa de criança, olha que criancice que eu fiz, exumilinta do lado. Eu sou pimentinha, aquele exu que está sempre com você. Trabalho com o Exu Pimenta e com a Maria Pimenta e também com a Maria Pimentinha. Quer ter coisa boa na vida? Trata-se com a pimenta. Planta um pé de pimenta no vaso da sua casa e você vai ver que nenhum trapaceiro vai entrar para ajudar você, porque os pimenta ajudam. E se o pimentinha gosta de tudo que as crianças gostam. Gosta da alegria, da felicidade, porque a criança é feliz. A criança está contente com o que der e vier. Não fica reclamando o dia inteiro, tem que pagar a conta. Estou sofrendo por amor, estou cholando, tudo isso. A criança não fala isso. A criança brinca, dorme e tenha calma. Para você ter felicidade, seja um pouquinho meio criança. O que falou o grande mago da luz? Para você entrar no leino do céu, você tem que ser igual a uma criança. Ele falou isso. Então, seja mais cheio de vida, lia mais, beija mais, abraça mais, canta mais, soria mais, olhe mais o céu, as estrelas. E quando chegar pelo espelhino, fica falando, estou feia, estou gorda, estou feia, estou olorosa, não tem ninguém, eu não tenho sorte em nada. Criança não fala isso. Você entrar no leino do céu, tem que ser igual a criança, como falou ele, o grande mago. Então, se você quer ser sumilinho do lado seu, soria mais, brinca mais, acredita mais, não fica o tempo todo fazendo coisa ruim. Esse sumilinho não fica fazendo coisa ruim. Olha que gotoso isso. Ser criança é a melhor coisa da vida. Quando você foi mais feliz na vida? Quando era criança, tinha seu pai, sua mãe, se acreditava em Papai Noel, mulher sem cabeça, uns bichos todos, depois se cresce, desaprende, não quer aprender isso. Aí a gente esquece tudo isso, fica aquele humano sato, só pensa em dinheiro, pensa em trabalhar o dia inteiro, chola por causa de outro, está namorando, casa, vai na igreja fazer o lamento, te amo, te adoro, depois briga, fica lá, chola a dele, lá gritando, eu quero, não quero, eu não quero amor, as pombazilhas que falam para mim. Esse sumilinho fica o tempo todo com pombazilha, eu estou o tempo todinho com pombazilha, o tempo todo com pombazilha. Eu gosto de pombazilha, estou o tempo inteiro com pombazilha, porque pombazilha, ela zila, pombazilha, ela zila, pombazilha o tempo todo. Então se você quer ter amor, saúde, amizade, dinheiro, seja criança de novo. Quando você era menino, você namorava. Ah, eu amo aquele rapaz, aquela moça, nem interessava. Eu amo, vou morar debaixo da ponte, onde quiser, eu gosto, agora cresce e briga. Então quer ter bem? Para de brigar, para de reclamar. Seja novamente criança e você vai ser amada novamente. Eu me chamo de Suplementinha e gosto muito de você. Olha, vou dar essa pimenta de alegria para você. Toda vez que você quiser ter boa sorte, passa pimenta no seu pé. E se você quiser se hipotezer, planta um pé de pimenta na porta da sua casa e fale Suplementinha. Seja amiga meu, seja amiga minha. Eu estou aqui, isso é Suplementinha. Gostou de Suplementinha? Eu vou voltar para falar com você. Você quer se amar? Quer ser feliz? Volta a ser criança feliz. Com reclamação, lia bastante, besa a mão, brinca e muitos problemas. Você não vai levar nada em bola. O que vai levar? Vai moler e descer tudo aí. Vai ficar casa, ficar tudo que você tem. Você fica o dia inteiro pensando nisso. Você fica doente de tanto trabalhar e vai descer e não vai levar nada para o outro lado. Então, vamos modelar, seja mais feliz e Suplementinha está com você. Salve Suplementa, salve ali a pimentinha e salve toda a pimentinha. Meu Deus!